Bom dia gente Ai meu Deus, vem cá Vem cá, vem Hoje eu vou filmar com essa câmera Minha grande angular, minha fisheye Minha câmera originária Que eu botei a leilão pra vocês falarem Quanto vocês pagariam dela lá em Nova York Quem que é a câmera do daily de Christian Figueiredo? Comenta aí embaixo quanto você pagaria nessa câmera aqui Porque a gente vai fazer um passeio aquático Eu tô com medo da outra molhar então Melhor levar essa aqui que se molhar não tem problema Não, que fecha então O vovô vai subir Ali na frente é a ilha do Araújo Lembra que eles... Aqui? A gente ficou aí né, uma vez Melhor uma vez que vai pegar Quase tudo Tá animado? Sim Sim Bem chegado Então hein Qual o nome dessa ilha? É, não é ilha, é Praia da Conceição Tô sabendo legal Vai, vamos, vai Vai pular? Peraí pra aí Sem balar a câmera É meio ó Três, dois, um e vai Tá muito boa Vem Vem Pula, 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 pula Radical, radical Pula, solta Ela não sabe nadar? Sabe nadar? Eu não sei nadar Sabe, vem Ai, tô com medo Cuidado com o tubarão Aproveitar aqui pra dar aquela mijada Cês mijam na água? Eu pego aquela distância da galera E fico parado Mijando, ó lá Ninguém repara Você finge que tá pensando Filosofando Você dá aquela mijada feroz Olha lá Peraí que o pessoal fica me olhando Eu me desconcentro Pode reparar Familiar, amigo, namorada Mãe, pai Quando a pessoa pega uma distância no mar de você E fica num canto filosofando Lá dando pra parede Pra areia Tá mijando Te garanto Sabe o que eu tava fazendo aqui? Não quero saber Sabe o que eu tava? Sabe Mandando ver no mijo Nossa Que horror Tá pra em cima? Nossa, com o frio Caraca Lilian Figueiredo Considerações dessa ilha Dessa pausa Agora eu não quero ser filmada Não, mas tem que ser filmada Tá, meu cabelo Não, a maquiagem tá borrada Que é vida real Aí mostra que é YouTube Né, TV Minha mãe detesta ser filmada Sem maquiagem Sem tá arrumada Tô com vergonha Vem Aí que fio Vem Você agora Considerações da ilha Cadê a bolsa Mãe Considerações da ilha Cadê a bolsa E você pai Porque você não se aventurou aí Na água extremamente quente Tô fora Tava super quente a água Né? Super quente Tava muito boa a água 20 graus Você nunca foi das aventuras Não, não Tô fora Eu puxei isso de você Dá um sorrisão pro clipe Segura o Cri Gente, ele é pequeno ainda Vai ser a âncora Tem até uma cobra ali Uma cobra? Sério? Tem mesmo ali Passando ali Que linda, né Tomás? Aqui, ó B, aqui Passou, sumiu Aqui é o que? Ilha? Ah mãe, olha Ilha do Algodão Maior ilha da Bahia de Paraty Estamos aqui na ilha do Algodão Maior ilha da Bahia de Paraty Falei bem rápido Porque eu já esqueci O que ele falou Pra almoçar Né? Tem um restaurante muito bom aqui De frutos do mar Que eles falaram Tem que subir toda essa escada aqui Pra chegar lá Ó Ó o trampo Ó Ó, maior trilha Nossa, eu preciso fazer xixi Esse dele tá cheio dos mijos Tá morrendo aí também? Aqui, ó Ó o cara aí Xixi Xixi também? Xixi Tá todo mundo querendo mijar Vocês já perceberam Junto comigo Quando você fica muito tempo Na piscina ou no mar Dá vontade de fazer xixi Mesmo você não tomou nada Você fica com vontade Porque a gente fica vendo água Você fica vendo água Você fica com vontade de mijar Não sei Teorias de Christian Chegamos Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aí você dá um gole depois que você bate. Agora tem que dar um gole pra dar sorte. Aí, Tom, tá no caminho. Próximo garoto propaganda da Coca, mostra aí. Vamos fazer a... aqui, ó. Aí, Coca. Ele também, hein. A 14 aqui tá indo lá pra quê aí? Aí vai estar aí você lá no comercial, assim. Cris, eu amo. Tá bem saudável. Muito saboroso. Nossa, mas tem um monte. Olha lá, mais ali, ó. Cris, aqui pra trás tem um monte. Olha lá. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha lá, vindo direção barco. Aqui, ó. Peraí, peraí. Olha lá. Tá vindo direção barco. Gente, olha. Ali, 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 olha lá. Olha, olha quanto. Um monte ali, ó. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, nadando aqui. Eu tô à direita aí, de pertinho. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Tá cheio de golfinho aqui, gente. Um show particular pra gente. Vai aparecer. Vai aqui. Caralho. Aqui, aqui, aqui. E eu ia achar que era um tubarão. É o pão de uma nova gente pra janela. Opa! Opa! Qual que é do mal? Da caveira. Da caveira. Por que esse é do mal? Esses aqui são todos do bem. É do mal? É do mal. Agora ele pergunta o que é do bem e o que é do mal. Tá nessa fase agora. Ele olha o barco e pergunta, é do bem ou é do mal? Ih, esse é do bem ou é do mal? Olha lá. Bom, gente. Eita desgraça. Esse foi o daily vlog de hoje, viu? Olha o breu. Provisei uma filmagem com a lanterna no meu celular. Você é louco, vão me matar aqui. É aqui que o Jacks triplador mata. Mano, olha isso. É muito filme de terror. Ontem eu filmei aqui pra vocês, mas hoje tá muito mais escuro. Se liga. Olha essa porra. Bom, eu tô subindo aqui. A gente chegou do passeio de barco e o pessoal quis comer pastel. Só que a gente deixou a bolsa com o dinheiro lá embaixo. E aí quem foi carregado de subir pra pagar o pastel? Eu. Desgraça. Pronto, pastelzão pago, sucessão. Sucessão, moleque. Aí eu caí e morro. Eita. Um beijo pra vocês. Esse foi o daily vlog de hoje. Nessa jornada final de pagar pastel. Porque a gente calotou, a gente é desse que calota. E sobra pra mim. Subiu o morro pra pagar o pastel, olha só. Ninguém quis subir comigo. Porque fica todo mundo cagando de medo dessa subida aqui escura. E eu me fodo, né? Olha a descida agora. Olha isso. Por isso que ninguém quer subir comigo e descer comigo. Porque olha isso. Parece a estrada, a escada da morte. Você desce aqui e você morre. Olha lá. Vai ser um espírito ali te assassinar. Não parece que vai ser um espírito ali? Olha. Minha sombra eu já acho que é um espírito. Isso é louco. Beijo, gente. Falou, tchau e fui. É nóis. É. Tchau.